Música Pesquisadores brasileiros e alemães estudam os processos que regulam a respiração do solo em diferentes ecossistemas da Amazônia. A ideia é oferecer subsídio para tomada de decisão sobre quais modelos são mais adequados para a recuperação ambiental de áreas rurais na região. O processo de respiração envolve a liberação de vários gases, dentre eles, alguns gases de efeito estufa. Estudo apontuleite como uma das fontes mais baratas de nutrientes. Pesquisadores da Embrapa calcularam o quanto custa atender 30% das necessidades diárias de 8 nutrientes. Em relação ao cálcio, por exemplo, o leite integral pode suprir 30% da necessidade de um adulto saudável ao custo de apenas R$ 0,97. A mandioca é uma das culturas que melhor se adaptam às mudanças climáticas. A raiz é muito eficiente em minimizar os efeitos da seca quando cultivada sob elevada concentração de gás carbônico. Esse efeito positivo é maior do que o observado em outras culturas. O resultado é considerado importante, uma vez que a mandioca é o alimento de subsistência de muitas famílias do Nordeste brasileiro. Para saber mais, acesse a agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto